E eu me lembro no começo, acho que em 2004, no comecinho do meu ministério, tinha um jornal chamado Shalom News. Eu esqueci agora o nome do dono do jornal, ele me ajudou muito no início também, nas vigílias eu me levava em todas. Aí ele fez um coquetel para dar troféus para os cantores, para as bandas, e a banda Voz Verdade seria uma das homenagemadas daquela noite. E eu fui convidada, recebi um convite muito legal, vários cantores, na época... Todo mundo no glamour, todo mundo lá. O coral Resgate, o primeiro coral que teve, isso sempre foi lindo, foi muita gente legal. E na hora da premiação, chamou, falou, quero premiar aqui, a banda Voz Verdade, eu quero chamar aqui a sobrinha do pastor Carlos Moisés, tudo mais, até então. Aí ficou aquele silêncio, ninguém se ouvia, ninguém se apresentou, ninguém fazia nada. Falei, gente, será que sou eu? Mas eu não sou sobrinha do pastor Carlos, né? Eu sou uma prima enxertada. Ele, não, não é possível, não chamou o meu nome, mas não chamou o nome de ninguém, só falou sobrinha do pastor Carlos e não falava o nome. Aí eu falei, ah, deve ser eu, né? Falei para o meu esposo, né? Vou levantar, e fui caminhando, e a luz vindo, eu sei que é aquela luz branca, só que de repente a Lídia Moisés aparece lá. Meu Deus do céu, o meu pai vai. Ela veio do lado e eu do outro. Aí, quando eu olhei, aí eu disfarcei e voltei para trás, falei, vou no banheiro. Mas aí ele me viu lá de frente, vem, Andressa, você também, Lídia Moisés, Andressa, a voz. Gente, que milho. Aí subimos as duas, né, no palco, né? E depois deu o troféu para ela, não, leva para o tio Carlos, não, leva você, leva você. Ficou as duas no embate, não, leva você, porque ela morava em Sorocaba, eu morava em Santo André. Ela, não, leva você. Aí eu desci com o troféu, gente, e ela desceu do outro lado, assim. Oh, meu Deus. E ela era da banda, né, gente? Ai, Deus. Foi muito engraçado e um mico da minha vida, não é esquecível.